Estão querendo me roubar Querem acabar um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história, meu bem, acreditar Pois o nosso amor ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu vizinho, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem alguém